Cássia Regina, mãe e trabalhadora como o Gari, procura apoio para internar o filho de 18 anos em uma clínica de reabilitação. O jovem que enfrenta dependência química já foi internado uma vez em uma clínica particular. Mas Cássia não conseguiu manter o tratamento devido aos altos custos. Eu arrumei na clínica, eu estava pagando 900 reais e uma cesta básica por mês fora o higiene. Só que eu tenho mais dois dentro de casa. Aí como que eu ia manter a clínica com 900 reais, a cesta básica e os outros em casa? Não durmo, não como, levanto da cama, já põe meu uniforme, eu não vou trabalhar com os caras quase me pegando, porque eu não durmo. E eu não posso perder meu emprego, porque eu dependo do meu salário para manter os outros dentro de casa. A situação está exaustiva? Isso. Você precisa de ajuda? Eu preciso de uma ajuda. Eu não quero dinheiro, eu não quero PIX. Eu quero uma internação para ir em uma clínica. Moradora do bairro Quebec e mãe de outros filhos, Cássia relata que as despesas diárias somadas ao valor da internação tornam-se insustentáveis. Ela tentou apoio junto ao Ministério Público, mas até agora não conseguiu uma solução. Eu já procurei o Ministério Público, a Defensoria Pública, eu já dei tiro para todo lado, ninguém me ajuda, ninguém. E eu não tenho só ele, eu tenho mais outro adolescente dentro de casa, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho minha despesa. Eu não quero dinheiro, eu não quero PIX. Eu quero uma clínica para me pôr ele, para me manter ele vivo. Preocupada com o futuro do filho, ela faz um apelo à comunidade, buscando auxílio específico para o tratamento em uma clínica, sem necessidade de doações em dinheiro. Só a clínica, eu sou trabalhadeira, dou conta de manter minha casa, graças a Deus. Eu não quero, igual eu falei, eu não quero dinheiro, eu não quero PIX. Eu quero uma clínica para me pôr meu filho, só isso. Para quem deseja ajudar, Cássia pede que entre em contato pelo telefone 34 30 30 04 63.